Olha, não tem jeito. Qualquer pessoa em algum momento da vida já se deparou com uma situação de falar com outro alguém com mau hálito. E por mais que se tenha intimidade com a pessoa, é desconcertante avisar que o hálito não tá bom, né? Às vezes oferecer uma balinha até pode ser um paliativo, mas não acaba não com o problema. Mas e aí, o que causa a halitose? Como preveni-la? Quem nos explica é o doutor Rafael Chaz e seja bem-vindo em mais um quadro Saúde Bucal. Muito obrigada pela presença. Vamos lá, essa primeira pergunta que eu lancei aí. O que causa? O que é o mau hálito? Como é que ele acontece? Bom, o mau hálito, então, até a importância do mau hálito, ela é grande porque aproximadamente 30% da população possui mau hálito. Olha! Então é uma prevalência muito grande, né? E são várias as causas. Então a gente tem algumas causas de ordem local, que são as principais. Então estão relacionadas com a boca, né? Então a gente tem principalmente doença periodontal. A gente tem o que a gente chama de saburra, que é um depósito de uma placa, uma massa branca, na parte superior da língua, né? Principalmente na parte do fundo da língua. A gente tem pacientes que podem ter restaurações desadaptadas, próteses desadaptadas. Pacientes que têm problemas de vias aéreas, pacientes que têm renite, sinusite, enfim. Todas essas causas locais podem favorecer o aparecimento do mau hálito. Temos também causas sistêmicas. Pacientes com algumas doenças, por exemplo, diabetes. Pacientes que fazem uso de alguns tipos de medicamentos, né? Medicamentos antidepressivos, principalmente. Então as causas são variadas, né? Tá. Mas quer dizer, é muito da boca sim. Porque assim... Muito da boca. Muitas pessoas dizem, a gente escuta aí, eu não sei se é mito ou é verdade, o fato de ter alguma relação com o estômago, problema estomacal. É, esse é um mito. É um mito. É um mito, mas se fala muito sobre isso. É, é verdade. Então a população em geral sempre fala, poxa, eu acho que eu tenho problema de estômago porque tenho mau hálito. Tem uma relação, mas é uma relação pequena. Porque 90% dos problemas de mau hálito são causados pela boca, né? Então, e regiões vizinhas da boca, amígdalas, enfim. E a questão do estômago é mais ou menos 1% só. 1%? É, mas tem uma relação, é óbvio, aquelas pessoas que são mais nervosas, e isso é uma das causas do mau hálito, o estresse. O estresse faz com que algumas pessoas, enfim, também tenham úlceras gástricas, tenham refuxo gástrico. E o próprio fator do estresse diminui a quantidade de saliva. E esse é um dos fatores principais também causadores do mau hálito, é a diminuição da quantidade de saliva na boca. Então, quem tem estresse diminui a quantidade de saliva, também tem problemas gástricos. E esses dois fatores se juntam, né? Se acumulam pra favorecer o aparecimento do mau hálito. Quer dizer, o estresse tá diretamente relacionado com o mau hálito. Tá, tá diretamente, diretamente. Por isso cresce tanto o índice de mau hálito, as pessoas estão cada vez mais estressadas, né? Cada vez mais estressadas, todo mundo trabalha bastante, né? Exato. Bom, gente, é assim, né? Se você aí de casa tem alguma dúvida a esse respeito, o mau hálito, quiser tirar essa sua dúvida ao vivo aqui no programa, é só ligar pra cá, tá? O telefone é o 3340-0070, 3340-0070. Bom, você citou alguns fatores, né? Vamos lá. Falar primeiro do problema de sinusite, amidalite. Por que isso pode causar o mau hálito? O que acontece? Na verdade, também tem a ver com a diminuição de salivação. O paciente que diminui a salivação, ele afavorece o acúmulo de placa bactéria, de bactérias em algumas regiões da boca, que também podem se instalar nas amígulas, na faringe, enfim. E essas bactérias, quando o paciente expira, quando ele solta o ar, nós sentimos o mau cheiro, né? Então, quando a gente tem uma diminuição da saliva, se acumulam bactérias na boca, se acumulam bactérias na língua, e essas bactérias, junto com restos de alimento, junto com células que descamam da nossa mucosa, favorecem o aparecimento do mau hálito. Bom, a saburra também é outro detalhe que eu acho que é legal a gente falar. É, esse é o principal causador do mau hálito, porque todo mundo tem. Então, eu vou falar de... Acorda de manhã, todo mundo está com o mau hálito, né? Todo mundo vai ter o mau hálito de manhã. Por que isso? Por que isso acontece? Então, o mau hálito de manhã, ele acontece por dois fatores principais. O primeiro, porque quando a gente está dormindo, a nossa quantidade de saliva na boca diminui, porque a gente não tem que mastigar, então o nosso organismo se adapta ao sono, né? Se diminui a quantidade de saliva na boca, se acumulam as bactérias mais facilmente na boca. O segundo fato é que quando a gente está dormindo, a gente passa um longo período sem se alimentar. E isso é uma das causas fisiológicas da... Não é uma doença acordar de manhã com mau hálito. É fisiológico. Quando a gente passa um bom tempo sem se alimentar, o que acontece no organismo? Para a gente fazer as nossas atividades diárias, a gente usa o açúcar que a gente tem no corpo. Quando a gente passa um bom tempo sem se alimentar, aliás, a gente utiliza... Desculpa, os carboidratos que a gente tem no açúcar. Sim, acaba sendo... Quando a gente passa um bom tempo sem se alimentar, diminui esse número de açúcares no nosso organismo e a gente começa a utilizar gordura, queimar gordura, que está no organismo, no sangue, enfim. E quando a gente queima gordura, essa queima resulta em alguns gases. Essa queima, esses gases vão para o pulmão e a gente quando acorda de manhã e respira e expira, esses gases são expelidos pelo pulmão e aí a gente sente o mau hálito. Então, diminuição do fluxo salivar junto com o período sem se alimentar que favorece... Quer dizer, quem está de dieta, muitas vezes pode ter o mau hálito. Quem está de dieta, tem mau hálito. Quem queima muito açúcar, por exemplo, um atleta que está com um regime... Hipoglicêmico. Hipoglicêmico, diabético. Então, por isso... Olha só, a relação tem muito a ver com a saliva. Mas a gente tem uma dúvida por telefone agora. Alô, quem fala? Alô? Oi, quem fala? É de Ná, vou de Buenal. Como é que é o nome? Ednauva, tudo bem? Eu acho que é Ednauva. Ednauva, é isso? Ednauva. Muito bem, seja bem-vinda. Vamos lá, pode tirar sua dúvida. Mãe, eu quero saber se o problema sinusite, se causa mau hálito? É, a sinusite que a gente estava falando agora, né? E aí? Ela pode causar mau hálito. Na verdade, assim, o que a gente tem que orientar a população em relação a... Vai servir para a Ednauva e para todo mundo que está nos ouvindo. A primeira coisa que a gente tem que fazer é fazer um exame nosso, da boca, na frente do espelho, principalmente na língua. Como é a maior causa de mau hálito, a gente pode ver se não tem aquelas placas esbranquiçadas na língua. Se tiver, e esse é o cuidado diário que a gente tem que ter, a gente pode comprar ou uma escovinha de língua, ou um raspador de língua e fazer essa limpeza na língua. E isso toda vez que vai escovar os dentes? Toda vez que vai escovar os dentes. A segunda coisa que a população em geral pode fazer é perguntar para alguém de sua confiança, obviamente. Se está com mau hálito? Se está com mau hálito ou não. Porque não tem como medir, né? Saber o seu próprio... Quer dizer, existe até um aparelhinho que mede a helitose, né? Existe, existe um aparelhinho, alguns dentistas têm esse aparelhinho, alguns médicos podem ter esse aparelhinho, mas de qualquer forma, você perguntar, por exemplo, para crianças. A criança, ela vai ser honesta contigo. É verdade. Então, nos livros a gente orienta os pacientes, pergunta para o filho, ou pergunta se for uma... Pode perguntar para o pai e para a mãe se tem helitose. E vai ter uma resposta, obviamente, com pessoas de sua confiança, a resposta vai ser verdadeira, né? Claro. Porque é um problema social muito grande, né? E a terceira coisa a fazer, e vem para a Dinalva, é procurar o dentista. Por que procurar o dentista? Porque o dentista vai eliminar as causas, ele vai procurar descobrir quais são as causas da helitose, do mau hálito, e ele eliminando as causas bucais, ou seja, se não forem as causas bucais que estejam determinando o mau hálito, ele vai encaminhar o paciente para um médico específico. Por exemplo, para o otorrino ou para o clínico geral. Então, vem de acordo com a pergunta da Dinalva, né? Ah, que legal isso, gente. Então, ela deve... Ajuda, porque quando a gente está mascando chicletes, a gente está produzindo mais saliva. Então, na verdade, quando a gente produz mais saliva, a saliva é um líquido que vai limpar a nossa boca. Então, ela tem algumas características que vai matar a bactéria. Ela, por ser um líquido, ela também favorece a lubrificação da boca, vai descamar menos células na boca. Então, mascando chicletes, produz mais saliva. Produzindo mais saliva, boca mais limpa. Então, assim, mesmo quem faz a dieta, quem está de dieta, ou quem tem esse problema de hipoglicemia, diabético, que é uma das causas do mau hálito, o interessante seria a pessoa se alimentar de três em três horas para ajudar a salivação. Então, é fundamental. Esse é o alimento que vai fazer bem, tanto para o mau hálito, como para o organismo inteiro. Exatamente. Que todo nutricionista fala. Gente, o show de bola. Adorei, viu? Bem legal os esclarecimentos. Olha, contatos do Rafael Chaz e tal. O telefone da Vision Odontologia é o 3326 1036. E tem também o site, que é o www.visionodontologia.com.br. Está aí na tela para você. Rafael, show de bola. Obrigada, tá? Obrigada.